Você deve estar imaginando que eu estou em um lote baldio, não é verdade? Mas não, eu estou exatamente, olha, no meio, no centro da Rua 4 do setor urbanístico. É isso mesmo, e esta é a realidade desta rua, que tem tirado o sono e, claro, causado muita dor de cabeça, não é, Seu Délio? É, infelizmente, né? Estamos aqui passando uma perrengue danada. Não temos mais nenhum direito de sair de casa, né? Infelizmente, não tem mais condições na rua de nem entrar e nem sair veículo, né? Estamos numa situação caótica, esquecido aqui, infelizmente, nessa rua aqui. Olha só, gente, aqui a chuva fez vários estragos. Mostra lá, Ranieri, olha só, os veículos, por exemplo, eles estão estacionados bem na entrada, aliás, bem no início do acesso a esta rua, simplesmente porque devido aos buracos e a erosão, né, causada pela enxurrada, os moradores não conseguem ter acesso à própria garagem e esta é a realidade também do Seu Délio. Mas, como vocês veem aí, eu estou passando com o carro em cima da calçada. O que é mais preocupante, né, que, além disso, a intimação chega na minha residência, do IPTU, caríssimo, está em dias. O senhor paga. Paguei mil reais de IPTU, mil e duzentos alguma coisa, se não me engano, e está em dias. Mas a rua que eu quero usar para me chegar em casa, infelizmente, não tem o direito, estou aqui esquecido. Desrolador, né, é um cenário não de hoje, de vários anos, que a gente está nessa situação precária aqui nesse setor. Infelizmente, é a única rua do setor que não tem asfalto, né, que esqueceram da gente aqui. Parece que não tem morador aqui nessa rua, infelizmente. Olha só, gente, para você ter uma ideia, você está vendo aí nas imagens do nosso cinegrafista que a erosão, ela se estende ao longo da rua. Por aqui, é difícil até mesmo caminhar, que é algo simples. E, Seu Délio, a gente olha para o céu e vê mais uma ameaça de chuva e, claro, é essa dor de cabeça que vai recomeçar. É, não é por causa da chuva, né, infelizmente, acho que a gente teria que estar preparado, né, o terreno, para não passar por uma situação dessa, né. Sempre choveu e sempre vai continuar chovendo, né, eu acho que tem que ter um trabalho que faça com que a gente consiga usufruir da rua. Ou faça uma contenção na água lá na frente, porque além do asfalto, não se asfalta na água, que vem do asfalto, vem com muito forte enxorrada e acaba carregando tudo que a gente coloca aqui. Olha só, a gente observa que os moradores já depositaram sacos de areia, também entulhos, a gente observa galhadas, até aparelhos antigos de TV são jogados aí. Peço uma providência do poder público aí que olhe para a gente, né, são várias casas aqui que o carro não consegue mais nem entrar, essa mesma aqui o morador já abandonou a casa, não é que abandonou, teve que se mudar para outra residência, porque não tem condição de o carro entrar e sair aqui. Essa rua também do mesmo jeito, não tem mais condição do veículo entrar e nem sair daí, infelizmente. E esta foi a bronca popular de hoje, diretamente da Rua 4, do setor urbanístico para o programa Comunidade. É com você, Divino! Amém! Amém!